E o Natal tá chegando e como a gente sabe, é uma época muito gostosa, cheia de presentes e também tá na hora da gente dar um presente pra nós mesmos ou até mesmo dar aquele presente pra aquela pessoa querida. Mas e aí, qual que é o melhor presente de Natal que você pode dar pra você mesmo ou pra outra pessoa quando o assunto é computador PC Gamer? Vamos conversar um pouco sobre isso, bora pro vídeo! Fala aí pessoal do Canal da Terra, como é que vocês estão? Pra quem não sabe, eu me chamo Davi e hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa época tão gostosa que é o Natal. Então, como eu sempre falo nesses vídeos de Up, é algo muito difícil a gente mensurar o que que você tá precisando pro seu PC na hora de você fazer um upgrade ou comprar outro tipo de periférico, como monitor, cadeira, mouse, teclado e isso tudo. Por isso, você tem que saber muito bem o que é a pessoa que você vai estar presenteando ou você, tão precisando na hora dos jogos. Eu vou começar aqui com alguns dos Ups mais básicos, que são os Ups de periférico. Vamos dizer que tanto você, quanto ou com a pessoa que você tá querendo presentear já tem ali um computador muito bacana, eles já conseguem rodar tudo o que eles precisam e eles não tão precisando de nenhum upgrade de performance. E sim, eles tão precisando de um upgrade ali pra ter mais performance na hora de utilizar não na questão da performance do computador. E daí nisso entra o mouse, teclados, monitores e até mesmo a cadeira pode mudar muito ali a forma que você utiliza o seu computador. Pra quem não sabe, por exemplo, uma cadeira pode te proporcionar muito mais conforto pra você ficar ainda mais tempo no computador. O mouse vai te dar muito mais precisão na hora dos jogos e é onde a gente sabe que cada minissegundo conta. E nesse mesmo fator, o monitor também vai te ajudar muito, já que, por exemplo, você pegar um monitor com uma taxa visualização mais alta, como o 144, o 240 e até 280 Hz, vão te ajudar muito na questão de você ver primeiro o seu oponente e, é claro, ter a vantagem em cima dele nos jogos. Mas agora, vamos pra parte de performance, pra parte do computador. Existem basicamente dois grandes ups que você pode fazer no seu computador. Eles são ups de processador e ups de placa de vídeo. Ambos os ups podem vir a aumentar a performance do seu computador na hora de jogar, mas a gente tem que saber onde que está o seu computador atualmente. Por exemplo, se você é aquela pessoa que gosta de jogar aquele jogo de campanha, aquele AAA, um Alan Wake da vida, um The Witcher, jogos assim, Red Dead, você provavelmente está precisando de um up de placa de vídeo. Mas por que provavelmente? Porque geralmente esses jogos vão demandar muito mais da placa de vídeo do que do processador em si. Como a gente sabe, o processador vai te ajudar a ter uma maior quantidade de frames quando você está com uma resolução mais baixa, mas ao mesmo tempo você não vai conseguir frames altos, um processador forte, uma placa de vídeo fraca, quando você vai subir na qualidade dos jogos e esse tipo de jogo você está sempre focando mais na qualidade de imagem, de ter todas as estruturas no alto para você ter uma melhor qualidade na hora de jogar. Então, nesse caso, o up de placa de vídeo acaba sendo mais recomendado. Mas é claro que o up de processador também é necessário ali, principalmente se você é aquela pessoa dos esportes que nem eu, que gosta de jogar aquele Valorant, aquele CS, aquele LOL, aquele Dota. Qualquer jogo competitivo que vai precisar de mais frames por segundo, você precisa de uma taxa FPS mais alta, você vai jogar ele em uma qualidade mais baixa, suficiente para você ter mais frames e poder, por exemplo, aproveitar um monitor de 144, 240 Hz, você vai precisar de um up de processador. E aí vai muito da plataforma que você está. Tanto na Intel quanto na AMD, hoje você tem excelentes processadores para ir trocando tanto no M4 quanto no M5 ou na LGA 1700. Você pode pegar processadores mais fortes, na Intel, por exemplo, tem o 13600K, tem o 14600K, o 14700, o 14900, vai muito do que você está podendo no seu bolso. E no M4, por exemplo, se você está no seu 5600, 5600X, 5600G, 5700G, você tem o 5800X3E, que é um dos melhores processadores para jogar. E você também tem, por exemplo, o próprio 5700X, caso você seja um dos processadores mais fracos, vai ser um excelente up ali na hora de você olhar em frames por segundo. Mas é claro que não é só de processador e placa de vídeo que vive no computador. E você pode pegar outros ups, como por exemplo, um up de fonte, caso você já queira, se esteja planejando, dar um up de placa de vídeo, vai precisar de mais consumo na sua fonte ou por daqui a pouquinho. Você pode fazer um up na parte de armazenamento, pegar o SSD M.2, já PC 4.0, PC 5.0, para você carregar esses jogos ainda mais rápido, para você ter um acesso mais rápido ao seu Windows e ter uma usabilidade melhor do seu sistema. E você também pode ter ups mais para o lado da estética. Isso vai desde você comprar fãs mais meninos do seu computador, que todo mundo sabe que os fãs são muito importantes para manter o seu computador bem arrefecido. E também, é claro, aquele up de gabinete, todo mundo sabe que dá aquele tchan no seu setup e realmente vai acabar valorizando todas as peças que estão dentro dele. Então, basicamente, não existe up errado na hora de escolher o up do Natal. Você só precisa avaliar o seu caso e, é claro, aproveitar as promoções aqui da Tera. Então, deixa aí nos comentários qual o upzão que você quer fazer nesse Natal. E, é claro, deixa aquele like, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima.